Seguir um plano convencional é melhor do que ter um plano excelente e se perder no meio do caminho. Olá, amigos do Professor Barone! Para quem não me conhece, eu me apresento. Meu nome é Jean Toseto, eu sou editor e escritor de livros pela Suno Research. Sou um profundo defensor do investimento em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos. Tanto que escrevi, em parceria com Tiago Reis, Professor Barone e Felipe Tadevaldi, alguns livros que falam a respeito dessa estratégia baseada no Buy and Hold e no Value Investing para que as pessoas possam alcançar no longo prazo a independência financeira. Eu considero investir em Bolsa de Valores um excelente caminho para acumular patrimônio e renda passiva ao longo dos anos. No entanto, eu não posso afirmar que esse é o único caminho, ou que seja o melhor caminho para as pessoas conseguirem os seus objetivos de formação de patrimônio e de renda complementar para a aposentadoria. Porque cada pessoa tem o seu perfil de tolerância aos riscos e cada pessoa tem a sua abordagem e o conhecimento básico para lidar com o dinheiro. Então, hoje, nesse episódio de Filosofando, eu quero falar de dois casos reais de pessoas que são obstinadas por uma estratégia e elas seguem ela até o final. E eu posso dizer que ambas são pessoas vencedoras naquilo que elas se propuseram a fazer. Não vou citar nomes, não vou citar cidades, pois são pessoas que não querem exposição gratuita e eu respeito esse desejo dessas pessoas, mas elas têm histórias bonitas para contar. A primeira pessoa é uma conhecida minha há mais de 40 anos. Eu conheço essa minha prima desde que eu sou garoto e ela tem uma obsessão por guardar parte daquilo que ela ganha na caderneta de poupança e não tem ninguém para convencê-la do contrário, não tem ninguém para explicar para ela que talvez seja bom guardar dinheiro no Tesouro Direto ou em alguma aplicação de CDB a 100% do CDI. A obsessão dela é trabalhar e guardar um pouco do dinheiro por mês na caderneta de poupança. Ela tem um pequeno salão de beleza, ela trabalha como manicure e é casada com uma pessoa que trabalha numa fábrica. A renda de ambos não é espetacular, mas eles têm a capacidade de viver com aquilo que eles ganham e todo mês eles poupam um pouco. Essa pessoa, essa minha prima, ela conseguiu construir a casa própria. Tudo bem que ela construiu uma casa num terreno que ela ganhou dos pais dela, mas ela com a sua capacidade de fazer poupança pôde cuidar tanto da mãe quanto do pai nos anos finais da vida de ambos. Então ela tem uma trajetória vencedora. Ela se sente segura aplicando seu dinheiro na caderneta de poupança e obviamente várias pessoas aqui na internet vão dizer que ela está fazendo a coisa errada porque existem opções mais rentáveis e com segurança semelhante. Eu mesmo, por ser parente dela, poderia falar a respeito de fundos imobiliários, por exemplo, mas para que eu vou mexer em alguma coisa que está dando certo, não é mesmo? Há pelo menos 30 anos que ela deposita todo mês uma quantia na poupança e isso está dando certo para ela, está dando certo para a família dela. É uma pessoa que não tem dívidas, é uma pessoa que não está com a corda no pescoço como tem muita gente por aí, então que ela continue aplicando seu dinheiro na caderneta de poupança porque a capacidade de fazer poupança dela supera o desempenho da inflação porque a gente sabe que a caderneta de poupança muitas vezes não acompanha todo esse movimento. O segundo caso que eu vou comentar com vocês é de um engenheiro que eu conheço e acompanho a carreira dele há quase 25 anos. A obsessão dele é fazer patrimônio por meio dos imóveis. Ao longo de sua carreira ele também foi economizando todo o dinheiro que ele pôde para investir na construção de salas comerciais e residências. Hoje ele tem duas residências e cinco salões comerciais. A renda oriunda dos aluguéis já é superior ao que ele ganha por mês trabalhando. Ele poderia inclusive se aposentar com a renda desses aluguéis. Muitas pessoas poderiam argumentar que investir em fundos imobiliários seria melhor porque a rentabilidade da cota mensal seria algo em torno de 0,8%, 0,9%, às vezes 1%, ao passo que o aluguel convencional gira em torno de 0,3%, 0,4%, às vezes 0,5% em relação ao patrimônio. Mas ele está convicto dessa estratégia, ele segue em frente, ele segue superando as adversidades de você investir em imóveis tradicionais. Um dos seus salões comerciais fica próximo de um importante entroncamento de tubulação de água da concessionária de serviços da cidade e aconteceu um vazamento nessa tubulação, afetou o solo do salão comercial e afetou também a estrutura desse salão. Apareceram trincas e rachaduras e ele teve que demonstrar que o surgimento dessas trincas e rachaduras foi em função do vazamento de água. Então a concessionária pediu que ele fizesse três orçamentos com construtoras devidamente legalizadas no Conselho de Engenharia para executar o serviço de reforma, de reestruturação para que ele pudesse ser ressarcido pela concessionária. Esse foi um processo humoroso que demorou meses, deu certo, mas todo esse perrengue não mudou ele do rumo que ele está tomando na carreira porque ele segue acreditando que investir em imóveis é uma solução importante para gerar renda passiva e acumular patrimônio. Quem sou eu para chegar para ele e dizer por que você não investe em fundos imobiliários e se livra de toda essa dor de cabeça? Você pensa que ele vai mudar de ideia em relação a isso? Não, parece que ele é teimoso e ele vai seguir em frente, mas essa teimosia, essa obstinação é o que faz ele ter sucesso na estratégia que ele escolheu. Assim como a minha prima tem uma obsessão por guardar dinheiro, mesmo que seja na caderneta de poupança, isso supera o desempenho de pessoas que adquirem estratégias mais sofisticadas, como investir em bolsas de valores, porque muitos investidores de bolsas de valores não conseguem se manter fiéis a uma estratégia pré-determinada. Nós vamos concordar que investir em bolsas de valores tem um potencial de rentabilidade mais alto do que investir em imóveis, do que investir em caderneta de poupança, mas também tem riscos maiores. E o noticiário em torno disso, os canais do YouTube que acompanham essa tendência, eles também fazem sensacionalismo em alguns casos, porque eles estão pensando mais na audiência do que na transparência das comunicações. Então, você tem muitos ruídos de comunicação acontecendo para quem investe em bolsa de valores. Existe uma tentação constante para você fazer giro de carteira. E quando você faz giro de carteira, de repente você abandona aquela estratégia que poderia funcionar no longo prazo. Então, essas pessoas que investem em imóveis ou mesmo em caderneta de poupança, como elas seguem fiéis e inabaláveis, elas conseguem um resultado no longo prazo superior ao de pessoas que se julgam mais espertas e mais inteligentes, mas acabam sucumbindo ao emocional e à tentação de fazer giro de carteira, porque isso realmente estraga uma estratégia de longo prazo. A minha prima, que deixa o dinheiro na caderneta de poupança e trabalha como manicure, ela não acompanha com profundidade o noticiário da política e da economia, porque ela sabe que ela não vai mudar de opinião a respeito disso. O meu amigo, que é engenheiro, também não vai mudar a estratégia dele de investir em imóveis tradicionais, só porque no noticiário apareceu uma notícia a respeito de algum político falando algo que vai mudar os mercados financeiros e vai colocar a bolsa em crise. Então, se você, assim como eu, investe em fundos imobiliários, em fiagros, em outros fundos de investimento que distribuem renda passiva, em ações de empresas que pagam dividendos, eu te dou meus parabéns, mas você não precisa sair por aí convencendo os outros que investem de forma diferente que eles têm que copiar sua estratégia, porque eles também não vão te convencer a deixar o dinheiro apenas na poupança, eles também não vão te convencer que investir em imóveis é o melhor caminho. Você tem as suas convicções, então que você possa preservá-las na estratégia que você traçou, no plano que você estabeleceu, porque seguir um bom plano até o final é melhor do que ter um plano excelente e se perder no meio do caminho. Preste mais atenção nas pessoas ao seu redor, procure saber da história dessas pessoas, você vai ver que elas têm caminhos diferentes dos seus, mas você pode aprender alguma coisa com elas também, assim como eu aprendo com a minha prima, que é a manicure, e com o meu amigo, que é engenheiro. Você também conhece alguém que deixa o seu dinheiro na poupança e mesmo assim consegue ter uma vida calma e tranquila? Você conhece pessoas que investem no mercado imobiliário? Deixe nos comentários a respeito disso, porque vai ser interessante conhecer a história dessas pessoas. Se você me acompanhou até aqui, eu te agradeço, faço pedido para você fazer a sua inscrição no canal do Professor Baroni, deixar o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, como sempre, será muito bem-vindo e se você gostou dessa mensagem, eu peço um favor, compartilhe ela com pessoas que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!